E fala pessoal, eu tô muito gostando de mais um vídeo aqui no canal, deixa seu like e compartilha, gente eu vou ensinar aqui como vai ficar muito forte, muito forte, essa cabeça de noob aí eu não vou usar muito não, tá, não vai ser o avatar do canal com essa cabeça, mas eu ainda usei, se der, o dia que eu tô fazendo esse vídeo vai ser a última vez que eu vou usar, que vai ser segunda-feira, mano, eu vou ensinar Como que você vai ficar forte? Primeira coisa, você vai começar com essa semente, né, vai plantando, vai plantando, vai regando, só você apertar ali, ó, aperta E e vai apertando, mano, você não vai começar com esse daqui, né, você vai ter que ir lá, ó, vai plantando, planta, 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 plantou, o que você vai ter que fazer? Você vem aqui, vem e pega esse daqui, ó, esse daqui, é, esse daqui, mano, essa mochila aqui de 50 eu peguei ela hoje e quando eu falo hoje, quando eu tenho essas duas vacas, porque tipo, eu nem sabia qual que era o valor, aí eu falei, ah, vou pegar, né, aí eu peguei, aí você vai plantando, 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 plantou, você vai chegar até um certo nível, você vai plantar os milho, os milho, Vai plantando os milho, mano, vai, 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 a primeira coisa que você vai pegar aqui, ó, aperta aí aqui, vai pegar isso, essa caixa aqui, o que que é essa caixa? Você não precisa ir lá vender, você vai vir aqui, você vai colocar os itens, né, um item, ou cinco itens, ou dez itens, são todos os itens, e vai vir um carinha aqui, esse carinha aqui, ó, ele vai vir aqui buscar, mano, aí ele busca aqui, vai formando de novo, com os milho, vai, 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 aí a primeira coisa, aí depois você vai aumentar a área, aumenta a área, vai plantando, vai plantando, vai plantando, vai plantando, De novo, pega esses dois, ó, esse aqui, e esse aqui, mano, esses daqui, é a caixinha de abelha, né, aí, a caixinha de abelha tem que ter essa plantinha aqui, ó, faz como que eu fiz, né, ó, só essas duas primeiras fileiras aqui, né, Ahn, se elas pararem de vir aqui, o que você faz? Ahn, pode tá cheio aqui, né, então você tem que apertar F, ó, minha mochila é de 50, ahn, apertou F, vem aqui, vem aqui, tem como, ó, eita, ué, 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 o jogo bugou, mano, o jogo bugou, ahn, ali, eu acho que Não tava aparecendo, aí tem como você vender um, tal, tal, aí vai vir um carinha, aí ele vai vir aqui buscar, e ele vai levar, ahn, aí você vai upando, 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 Você vai pegar esse celeiro, esse, ó, o carinha vem aqui, ó, ele vai buscar, ó, fica vendo, ó, tá sem aqui, ó, ele vai buscar, ele passa em todo o mapa, né, aí fala ali que ele pegou, agora ele vai lá vender, aí você vem aqui, pega o celeiro aqui, Depois do celeiro pega isso daqui, ó, isso daqui que é esse negócio aqui para as vacas, ahn, vamos ver o status dela, hum, calma aí, eu vou apertar F, ahn, essa daqui tá dormindo, aí acordou, a outra que vai dormir, vem cá, vem cá, aqui, 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 isso, aqui, ó, aqui, ó, aqui você pega F e fica aqui, ó, Calma aí, vem cá, e fica aqui que elas vão vir automática, ahn, aí, você não precisa apertar F, tá, F é só para você pegar o leite, eu, eu gosto de deixar ele cheio, né, ahn, eu já falei, né, que se, se você apertar F e as belinhas ainda não continuar, tira essa planta e planta de novo, né, quando você tem as vacas, você vai ter que alimentar elas, né, certo, então, faz a mesma coisa que a belha, deixa duas aqui, entendeu, eu deixei duas e agora tem como eu plantar, né, o que que eu faço? Vem aqui, eu vou tirar algumas aqui, eu vou vir aqui, vou plantar de novo, não é o milho, tá, elas não comem milho, aí você vem e rega aqui e aperta F aqui que vai encher isso, mano, entendeu? Aqui você pode plantar milho e aqui você também pode plantar milho e vai colhendo, mano, o pê de nível aí, mano, você vai colhendo, vai colhendo, ó, falou que as abelhas estão full, então elas vão parar de negócio porque elas estão full, né, porque full é cheio, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, Você pode ver que eu não tenho um cachorro, eu tenho a casinha, depois do seleno, depois disso, pega duas vacas, depois das duas vacas, o que você faz? Pega essa casinha, depois pega as luzes aqui, tem como você pintar ela, aperta no martelo, aperta nisso daqui, ó, isso daqui e aperta no item que você quer E você pode mudar a cor, né, do item que você quer Ahn... não é tudo que você consegue mudar as cores, né, eu deixei esse vermelho mais forte, o azul um pouco mais forte, mudei as cores das caixas ali Ahn... vamos ir lá no começo... calma aí, tá cheio Não, tá cheio não Legal que não tá aparecendo, mano Ó, não tá aparecendo, bugou o jogo Ó, não tá aparecendo ali embaixo Aqui é o status dessa vaca, né, ó, eu já posso vir aqui, vir aqui E falar para elas virem aqui Calma aí, não foi Eita Aqui, ó, eita Aqui, ó, as luzes acendeu Aí você vem aqui, fala para elas virem aqui E isso daqui é automático, quando estiver cheio, você aperta F O que você tem que fazer, ó Como que você fica enorme naquele cara? Você tem que ter esse pé aqui Eu não sei como que consegue, é aleatório, eu acho, pelo mapa, não sei Quando vem o inverno, é muito bom, tá É só você subir aquilo, você vai ficar enorme, ó Fica vendo, cara, ó Tá subindo, tá subindo, tá subindo Hum, ficou enorme Ahn... então, mano, ó Você pode vir aqui, né, ó Isso daqui é para regar automático, essa daqui já é um pouco maior Tem as mochilas aqui, né, essa daqui é de setenta e pouco Setenta e cinco, que dá cinquenta de espaço Tem essa daqui de dois mil e essa daqui de sete mil e quinhentos Ahn... tem esse regador aqui Tem a ração do cachorro, né E tem um negócio Ahn... vai formando ali, mano Eu recomendo, antes de pegar o cachorro Você pega quatro vacas, né, eu tenho duas vacas Você precisa de mais duas vacas Quando eu tiver, eu vou pegar o cachorro Depois do cachorro, eu vou pegar esses... Esses moços aqui É... que eles vão colher para mim E vai plantar para mim, entendeu A única coisa que eu tenho que fazer é regar Ahn... aqui é a missão para você fazer Aqui é para mim pegar... aqui é para mim vender, né Só que o carinha ali já é automático Aí é para você pegar a semente, né, que você quer Ahn... aqui é outra missão E se você quiser pegar esse negocinho aqui Porque é ração para o seu cachorro Ahn... não pega esses carinhas agora, tá Porque senão eles custam setecentos e pouco, eu acho Então você vai perder muito dinheiro, né Aí, mano, tem aí, ó Você vai pegando, vai plantando, vai fazendo isso Aí, mano, quando você pegar tudo Isso daqui ainda não pega, mano Esses itens aqui, ó Esse daqui, ó Esses dois e esses daqui também Pegam quando estiver em último, tá Antes de você pegar a outra área Que custa dez mil Pega esse negócio de sete mil Pegou o negócio de sete mil Já tem as quatro facas Já tem um cachorro Pode pegar Aí, pegando, você vai lá Vai pegar esses dois Esse daqui é um regador automático, né Depois tem esses negocinhos aqui Que é muito caro, mano O máximo que você pode ter é quatro, né Tipo, eu tenho dois Eu posso expandir mais dois, né Aí tem as vaquinhas aqui, ó Eu vou pegar mais duas vaquinhas Quando eu pegar Eu vou pegar o cachorrinho E depois eu vou pegar o... Os cara lá que eles vão me ajudar muito, né Porque aí é só eu ficar regando E tá bugado isso E eu tô com medo, mano Então acho que eu vou ter que sair do servidor, né O cachorro também tem ração, né A ração dele fica lá Ah, é 20, né Então, mano, é isso daí É bem simples de farmar, tá Ó, faz isso daqui, ó Faz esses dois aqui com a abelha Eu usei isso daqui Chuva é muito bom, mano Quando vem o inverno Vai vir uma montanha, assim, de neve Aperta F E você consegue plantar, mano Tipo, eu tenho 27 Só que eu só consigo plantar no inverno Mas, gente Eu vou deixar o vídeo por aí Toma com atenção Deixa o seu like também Compartilha aí Se vocês quiserem que eu faça o outro tutorial, mano Que quando você... Como que... É, eu vou fazer um tutorial aí Quando chove Você não precisa ir lá regar, tá Porque tá chovendo Então, mano Se você quiser aí Tem alguma dúvida aí Fala para mim O Lorde também me ajudou, né Falou esses negócios aí do milho Você não precisa ficar apertando, tá É só você arrastar Como que você viu Você pode fazer com a água Ou como que você vai colher Aquelas estados da sua faca Então, foi isso Ficou louco E tchau Fui Deixa eu bater 10 minutos Tá bom E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau